Um ponto turístico gratuito de Curitiba é o Passeio Público. Vamos comigo conferir em detalhes? Vamos lá! Passeio Público é um parque bem localizado na região central de Curitiba. Muito bonito e gratuito a visitação. Se você vem passear até aqui, principalmente com crianças, como é o nosso caso, traga a sua família para ver, respirar o ar livre, ter contato com a natureza. Olha que paisagens bonitas! Olha as carpas, gente! Os peixes coloridos, tudo grandão! Muito lindo! Daniel vai jogar algumas sementes para eles. Vamos ver eles pulando para pegar? Que colorido! Que bonito! Bonito! Parquinho para as crianças. Daniel e a Mariana já estão ali se divertindo. Atrações à vontade para toda a família. É um zoológico no centro da cidade. As aves, aqui o pavão. Muitas atrações, um lugar maravilhoso para você visitar com a sua família. Olha aqui o pavão, que lindão! Se ele arrebitasse esse rabo, ia ficar mais bonito ainda o nosso vídeo. Mas, com certeza, ele já merece o seu like e a sua inscrição no nosso canal. Olha lá que lindo, gente, esses passarinhos. Olha a cor, como Deus é perfeito. Tomando um banho. Maravilhoso! E são vários, vários. A sogra está aqui curtindo, encantada. Olha o tamanho do bico dele! Nossa, eu nunca tinha vindo ao passeio público em Curitiba. Acho que não é tão divulgado, não é um lugar tão conhecido. Sempre que a gente vem até aqui, é sempre Jardim Botânico e outros lugares. Mas o passeio público, hoje resolvi passear por aqui e simplesmente me encantei. Venha também com a sua família. Você acha que acabou? Que nada, tem muito mais. Vamos continuar. Além de todas essas atrações, ainda tem o Parque das Aves. Muitas aves com as especificações do que é cada um deles. Olha esse aqui, olha o papinho dele, que bonito. Deixa eu dar um zoom para você, ver se você consegue enxergar. Vira de ladinho, olha a pose para você ir para o nosso canal. Aquele outro ali está desesperado. Nossa, esse é diferente também, eu nunca tinha visto. Por isso que a gente gosta de passear. Aqui no nosso canal, se você entrar, você vai ver que tem muitos passeios zoológicos, que eu adoro levar as crianças. Mas esse do papo meio lilás eu não conhecia. Olha o charme, gente. Olha lá, o rapaz veio tratar dele, pegou a bolachinha. Vamos ver se ele gosta. Cubicão, comendo. Muito bonito. Olha lá, eu gostei do papo dele. Olha lá, gente, que legal. O papo dele é roxo, azul. Bem diferente esse papo sarinho. Famosa coruja buraqueira. Essa é comum. Além de você encontrar no Parque das Aves, com certeza na sua cidade deve ter alguma também. A dona Maritaca, aqui está escrito como Maitaca Verde. Bonitinha. Olha lá. Vamos ver se ela vai pular aqui. Pegou uma semente. Voou. Vários papagaios. Olha que pomposo. Subindo aqui na árvore. Olha lá, dando beijinho, gente. Que natureza linda. As lindas e formosas araras. Arara azul, todo mundo sabe, em extinção. Mas aqui ela está linda, com as suas penas maravilhosas. E com todos os cuidados, para que aconteça a procriação. E tenhamos muitas espécies dessa ainda, para o decorrer da história. Diversos papagaios. Essa é uma espécie diferente. Colorida. Bonita. Vale a pena. Gente, eu não sabia que no passeio público aqui, tinha tanta coisa legal. Para você trazer as crianças, em passar um dia maravilhoso com a família. Olha aquele lá. Que... Eu ia falar que pelo. Que pena linda. Olha lá o verde, gente. Ai, Deus é perfeito mesmo. Papagaio tem muitas espécies. Aqui é o papagaio do mangue. Do lado, o papagaio do peito roxo. Que é uma espécie também um pouquinho diferente. Logo do lado, um outro papagaio todo colorido. E o faizão aqui embaixo. É a arara de testa vermelha, querida. Não é papagaio. E aqui embaixo, o faizão. Olha lá as araras. Olha os amarelinhos do Brasil. Lindo, lindo, lindo. Olha lá. Tem três aqui. Logo do lado, o tucano. Esse eu sou apaixonado por ele. É muito bonito. As penas dele, parece que ele passa óleo. Sem falar o bico. Extremamente elegante. Essa é a arara mais comum que a gente conhece. Aqui nós temos três espécies dela também. Tirando piolho lá da cabeça da amiga. Consegue ver aí? Olha lá. Fazendo um cafuné. Um outro pássaro muito bonito. Olha as cores, gente. Que sensacional. Aqui ele todo quietinho, camuflado na árvore. O tucano, né? Esse é o tradicional. Aquele outro era uma outra espécie. Esse é o tucano mais conhecido. Mais algumas araras. A arara azul com a arara tradicional. Aquelas estão na mesma gaiola. Então é a arara azul e a arara caninda, né? E claro que não podia faltar a gralha azul. Símbolo do Paraná. Linda e pomposa. Com seu azul reluzente. Olha aqui. Temos duas dela. Gente, passeio público de Curitiba. Vale a pena você conferir com a sua família. Gente, como Deus é maravilhoso, né? Olha a arara vermelha. As cores, a elegância. Maravilhosa. Acho que ela está fazendo as unhas. Vou dar um zoom aqui para vocês. Olha lá. Limpando o meio dos dedos. Sensacional. Olha a cacatua. Tem a cacatua rosa e tem a cacatua azul. Linda e pomposa. Além de um monte de passarinho, você e suas crianças terão a oportunidade de tratar dos pontos. É isso mesmo. Fica aí comigo que você vai ver o Daniel e a Mariana tratando deles na mão. Uma experiência única que você consegue aqui no passeio público de Curitiba. Elas vêm bem pertinho, quase. O Daniel pegou um pouquinho de torcida e vai dar a alimentar os pássaros. Ai, ai, ai. Será que vão pegar na mão dele? Estão com receio. Vamos ver se vai ter alguma corajosa. Fica aí com a gente no vídeo. Vamos assistir agora. Mariana do lado de lá. Ela jogou para os passarinhos. Eles têm receio de vir pegar na mão da pessoa. Mas olha o tanto de pássaro. Que revoada. Olha lá. O Daniel foi criando amizade com eles. Acho que eles foram contando um para o outro. Agora estão comendo na mão dele, gente. Que bacana. Que experiência legal para a criança viver. Olha lá pertinho. Muito bacana. Aqui no passeio público de Curitiba. Ele veio pegar mais torcida. Vamos ver se eles vão comer na mão de novo. Olha o tanto de pombo. Como será que eles se comunicam? Se você sabe como é a comunicação dos pombos, conta aí para nós nos comentários. Olha lá comendo na mão dele. Vou tentar ir mais pertinho para filmar. Ver se ele não vai ficar com medo. Olha que legal. Vou falar baixo para elas não. Que máximo. Eu acho que elas estão gostando de comer na mão dele. Daqui a pouco vão comer o dedo dele. Olha lá, gente. Não dá nem para ver a mão dele. É um lugar muito bonito. Com diversos ambientes lindos para você tirar foto, passear, respirar ar puro e deixar as suas crianças se divertir. Assim como a Mariana, aqui estou mostrando para vocês a alegria dela brincando. Olha as artes. Olha lá. Criança é criança, né? Pula para cá. Quase. Agora pula para lá. Ei, lasqueira. Olha a Ponte Pêncil. E o Daniel e a Mariana fazendo a festa, né? Brincando e se divertindo. Coloque nos seus roteiros. Vale muito a pena. Passeio público em Curitiba. Atração para toda a família. Gostou? Top. Curtiu? Sim. Eu posso mostrar. Se inscreva. Deixe seu comentário. Se tiver dúvidas, pode perguntar. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. E valeu. Tem uns bichinhos.